O lançamento do complexo oncológico de referência do estado de Goiás foi realizado no terreno onde ele será construído. Uma área de quase 200 mil metros quadrados, às margens da BR-153, no residencial Barra Vento, em Goiânia. A ordem de serviço foi assinada na manhã desta segunda-feira pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. É a maior obra. Eu com respeito todas, são rodovias, são pontes, hospitais que se construíram no interior, certas escolas que reformei. Mas você há de convir que eu sou médico. A formação nossa é salvar vidas, é cuidar das pessoas. Imagina bem eu vendo um hospital desse aqui funcionando. Imagina bem eu podendo entrar aqui dentro, vendo crianças sendo internadas e sendo tratadas com dignidade e saindo aqui com perspectiva de cura. Então, quer dizer, isso é algo que não tem nenhum hospital, a não ser o de Barretos, que terá esse padrão de excelência como esse que nós vamos construir aqui em Goiânia. Entre os convidados da cerimônia de lançamento estavam o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, e Henrique Prata, presidente da Fundação Pio XII e filho do fundador do Hospital do Amor, em Barretos. Unidade de referência contra o câncer no país e que recebe quase 8 mil goianos para tratamento por ano. A fundação vem com todo o staff dela, com a gestão dela. O que o Ronaldo enxergou mais que qualquer outro gestor no país até hoje, foi que o tratamento de 1 a 10 é só amor. Tudo que nós falamos ali, ressonância, tomografia, medicina nuclear, PET-CT, medicina nuclear, medicina radiologia intervencionista, robótica, é depois do décimo mandamento. De 1 a 10 o mandamento é tratar por amor. O hospital ganhou o nome de Cora, uma homenagem à poetisa goiana Cora Coralina. O investimento total é de quase 425 milhões de reais, recurso vindo do Tesouro Estadual. Durante a cerimônia de lançamento, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, anunciou a doação de 5 milhões de reais para a obra. A Assembleia já havia doado 1 milhão de reais há poucos dias. Eu tenho certeza da importância dessa obra e que todos estarão aí à disposição para poder contribuir. Você já viu que nós estamos iniciando o processo, a Assembleia Legislativa já nos doou 6 milhões de reais. Então, os deputados federais, já que essa obra foi a que eu a priorizei como sendo a mais importante de Goiás, no momento em que o presidente da República pediu que cada governador definisse as três primeiras obras, eu elenquei essa como sendo a mais importante. Até porque nós vamos estar aqui salvando vidas de crianças que não têm onde ser tratadas. Essa é a verdade. E todos, acredito que independente de serem prefeitos, prefeitas, vereadores, como também deputados e senadores, a própria iniciativa privada também vai se sensibilizar para que a gente monte não só essa parte física aqui do hospital. Segundo o governo, a obra foi dividida em três fases. A primeira delas é a construção da ala pediátrica com 48 leitos e prazo para ficar pronta em 18 meses. Depois disso, será a vez da construção da ala adulta. E por fim, a área de prevenção. O prazo total da obra é de cinco anos. Aqui você terá todo o local para poder também dar condições para que os pais possam estar presentes no tratamento dos filhos. Você vai ter todo um aparato aqui na área de recuperação, de fisioterapia, de apoio psicológico das pessoas e da família. Então, isso aqui é algo que se começa na construção de 45 mil metros de área construída. E que isso aqui tem uma área de 170 mil metros quadrados. Por que isso? Exatamente, para ir aos poucos, gradualmente, e sendo construído e tendo todo aquele espírito que é o Hospital de Amor de Barretos. Nós não temos nada parecido com Barretos. O único lugar vai ser aqui. O único lugar vai ser aqui.